Luiz de Camões, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Continuamente vemos novidades diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança e do bem, se algum ouve, há saudades. O tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria, e, enfim, converte em choro o doce canto. E afora, este mudar-se cada dia, outra mudança faz de maior espanto, que não se muda já como suía. O tempo cobre o chão de verde manto, que já cobre o chão de verde manto, que já cobre o chão de verde manto. O tempo cobre o chão de verde manto, que já cobre o chão de verde manto, que já cobre o chão de verde manto.